O governo federal anunciou um programa que traria mais médicos, aliás esse é o nome do programa, para atender a população do país. Nós estamos aqui ao lado do doutor Fernando Duglos, que é diretor do CRM local e inclusive houve alguns manifestos dos médicos pelo Brasil, inclusive aqui em Campo Mourão, e o doutor tem uma posição a respeito disso. Doutor, como é que o Conselho Regional de Medicina vê essa entrada desses médicos cubanos aí no país? O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, vê com muita preocupação, porque é muito bom, falta médico no Brasil, realmente falta médico. O que precisa é fazer um trabalho bem feito, um trabalho dentro das necessidades e da realidade brasileira. Não adianta você colocar médico onde não tem o que fazer, onde não tem como atender. Mas o governo decidiu que essa seria a maneira de ele resolver o problema da saúde. E ele decidiu importar em torno de 12 mil médicos, já tem 3.600 no Brasil. Inicialmente o CRM daria um CRM provisório, um número provisório, autorizando eles a trabalhar. E o CRM acabou se negando a fazer isso, porque a documentação que eles traziam era extremamente deficitária, insuficiente. Existiam diplomas inelegíveis, Existiam, chegou até o cúmulo de Curitiba, um candidato ao registro, trazer um diploma com o nome de uma moça, uma senhora, enfim, um nome feminino no diploma. Ou seja, era uma documentação totalmente desacreditada. E houve uma resistência muito forte do Conselho Federal de Medicina, através dos conselhos regionais de medicina, em cada estado, a ponto de haver uma pressão do governo muito forte sobre o CRM, sobre o CFM, a ponto de o presidente do Conselho do Paraná, ele renunciar ao cargo. Ele falou, eu não assino, não compactuo com isso, não é da minha consciência, não me faz bem, porque agride a minha consciência, e ele acabou pedindo demissão do cargo. E aí houve uma reação do governo, enfim, o governo chamou para ele, tirou do CRM o fator cartoral de emitir o registro. E ele acabou emitindo uma autorização para esses médicos trabalharem. A gente não sabe se eles têm diploma, se eles não têm diploma. Os que se apresentaram ao CRM eram realmente desacreditados os documentos. E tanto a verdade é que a gente não tem noção da real condição deles, que agora, no último exame do Revalida, só para você ter uma ideia, foram 1.575 inscritos no exame do Revalida. O que é o Revalida? Quando você vai querer trabalhar em um país, você tem que fazer uma prova, para ver se, onde você fez a faculdade, o teu currículo, o teu conhecimento é condizente com o mínimo que se dá naquele, que se exige naquele país. Então, dos 1.575 inscritos, só 155 passaram. Menos de 10%. 9,7%. Quer dizer, então vem muito boliviano, vem muita gente de fora, vem muito cubano, e eles não conseguem passar. E não é uma prova de especialidade, como o ministro falou semana passada, que é uma prova muito difícil. Não é. É uma prova baseada no currículo das escolas de medicina do Brasil. Ele também disse que é uma prova difícil feita pelo CRM. Não é verdade. Não é o CRM que faz essa prova. Essa prova é feita pelo INEP. INEP é um instituto multiministerial, ele está entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. É o próprio governo que faz essa prova. E menos de 10% passaram nessa prova. Doutor, isso leva a crer que uma contratação de médicos nessa quantidade aí pode causar um problema de saúde pública. É essa a grande preocupação do CRM. O CRM não tem nada contra médico estrangeiro no Brasil, muito pelo contrário, falta médico. Se eles querem trabalhar lá longe, onde não tem condições, puxa vida, vão fazer isso. Eles não vão ter sucesso no trabalho deles, mas eles querem, é o programa do governo, e eles que vão. O CRM não tem nada contra isso. Para você ter uma ideia, agora teve 681 estrangeiros inscritos, 49 do Revalido, perdão, do Mais Médicos, tinha 49 inscritos, desses que já estão fazendo o Mais Médicos. Um passou. 48 deles reprovaram. No entanto, eles continuam trabalhando. Aqueles outros dos 1575 que não são do Mais Médicos, eles não podem trabalhar no Brasil. E aqueles 48 que reprovaram, eles podem trabalhar no Brasil. Então, tem uma distorção muito grande. E essa distorção já vem se mostrando, de algumas formas. Primeiro, o que o governo diz, e está lá na lei, é para levar lá para os rincões, lá para onde não tem médico. E esses profissionais estão vindo, por exemplo, para você ter uma ideia, chegaram no Paraná 136 médicos. 24 deles foram as cidades onde não tem médicos. Ou seja, cumpriram com aquilo que o governo se propunha no começo. 136 menos 24 dá 112 que estão em cidades onde já tem muitos médicos. Pior do que isso. Existem inúmeros documentos já que mostram que alguns prefeitos estão demitindo seus médicos para chamar os médicos do governo. Por quê? Porque quem paga é o governo. Então, não sai dinheiro da prefeitura. Segundo, o município tem que dar casa, comida e transporte. Já tem um... Ontem saiu em São Paulo uma médica estrangeira, foi à imprensa e denunciou que as prefeituras no estado de São Paulo não estavam pagando, já desde setembro que os médicos estão aí, não estavam pagando a parte delas. O ministro veio em defesa, disse que não, que agora vai estar tudo certo, que a verba já vai sair, porque a lei está pronta. Mas essa verba não era do ministro, essa verba era para ser do próprio município. Enfim, existem muitas distorções. Existem documentos já nos CRMs de médicos que estão dando medicações absolutamente erradas, em doses erradas, de forma errada. E isso tem documentos já. Então, é nisso que o CRM se preocupa. Não é com o médico aqui perto, não é com o médico no interior. Tem campo para todo mundo, mas ele se preocupa com a qualidade dos médicos que estão sendo trazidos ao Brasil. E como é que deve ser essa convivência, já que nós temos exemplos aqui, próximo, aí, a Pucarã, na Araponga, já tem médico estrangeiro chegando. Desde que não se demita um médico que é de carreira, que está atendendo no postinho, que conhece os pacientes, desde que não se demita esse médico para colocar um médico estrangeiro, acho que não há dificuldade em convivência. O que a gente pensa é assim, Puxa vida, se no Paraná, vamos usar o Paraná, 112 médicos estão onde tem médicos, qual é o fundamento do mais médico? Era levar médico onde não tinha médico. Então, esse fundamento, ele está errado, ele não está sendo cumprido. Então, qual é, aí vem a pergunta, qual a real intenção desse programa? Eu não vou responder isso para você, porque eu estou falando pelo CRM. Eu tenho a minha opinião do meu CPF, minha pessoa física, mas eu não vou te falar isso, porque não é o caso aqui e agora. O que a gente tem que levar em consideração é que, do jeito que a coisa está feita, está errada. E as provas estão aí. No dia a dia, as provas estão aí. Sou eu que estou falando. As provas estão cada dia. E está vindo mais médicos, e o Ministério de Saúde está liberando, e eles não passam no revalido, os que tentam revalidar não passam, e mesmo assim eles estão trabalhando, e já tem gente ganhando o remédio errado, na dose errada, com o diagnóstico errado, né. Enfim, é nesse ponto que o CRM está muito preocupado.